Bom dia, meu nome é Pedro, e eu vou falar sobre uma legadista com a síntese da identidade do futebol brasileiro. O discurso de identidade sobre o futebol no Brasil, ele sempre foi visto como um futebol bonito, um futebol bem jogado, com a agenda da capoeira, com o ritmo do samba, como no esporte, como se na hora de jogar a bola, a capoeira e o Santos tivessem presente no jogo. Esse modo de jogo sempre foi narrado como um modo singular, como se fosse uma técnica corporal. Pode passar, Luiz. O objetivo desse artigo é analisar a biografia do ex-jogador de futebol gargit, que o nome dele é Manoel Santos, como uma expressão de uma trajetória individual, que ele encarna como o significado coletivo sobre o futebol brasileiro, sobre o ser brasileiro. A escolha de jogador não é por acaso, visto que a imagem do Garrinche, ela sempre foi considerada como um jogador que nasceu com um dom de jogar bola. Ele sempre foi... ele sempre teve esse dom, desde criança. Mas, ele sempre... o futebol é narrado como uma expressão... ele sempre debilou contra as atrocidades que ele sempre enfrentou. O Garrinche, ele nasceu em 1933, ele nasceu no Rio de Janeiro, numa cidade seguinte lá no Rio de Janeiro. O uso dele, pelo futebol, foi desde criança. Desde criança, ele sempre foi narrado que ele sempre gostou de jogar bola com as pessoas da idade dele, até a pessoa mais velha. Ele começou a sua vida... quando ele trabalhava, com 14, 15 anos, ele já trabalhava numa empresa texto, né? E ele já participava do time, mesmo com pessoas da mesma idade, ou adultos, né? Que trabalhavam na empresa. Ele sempre foi colocado como um gênio. Que ele não se esforçava tanto, ele não treinava tanto no futebol, de treinos físicos, com tática e tal. Mas ele sempre foi... ele sempre teve o tom. Ele sempre driblou muito e fez muitos gols, sem treinar de forma física, que eu diria. É... vai passar. O Garrinche teve o seu primeiro contato profissional com o futebol, aos 19 anos, jogando no Botafogo. Ele, antes de entrar no Botafogo, ele foi reprovado em três testes. Porque ele foi reprovado pelo motivo que os técnicos achavam que ele dribava muito. No sentido de, tipo, fazer sempre dribles sem... Sem um, tipo... Sem finalidade. Um drible que não tinha uma função na hora do jogo. Como se fosse um drible à toa. E, como diz aqui, o Cassio, em 1995, né? Ele disse que a cadeira do Garrinche foi muitas vezes incompreendida pela sua forma de jogar. Ele também mostra o Garrinche como uma ruptura artística, né? Como uma expressão de criatividade no futebol. É... E ele disse que o futebol, na opinião dele, deveria... O futebol que deveria se... Se adaptar ao estilo do Garrinche. E não o Garrinche adaptar ao estilo do futebol. Vou passar a próxima. É... Igual a gente falou antes, o Garrinche era descrito como um jogador que nasceu... O bom que nasceu feito. Ele já nasceu com o Dom. Sem precisar treinar bastante. É... De forma física, né? E... E também nesse artigo, eles falam muito que aqueles que treinam, eles ficam... Próximo da disciplina. E enquanto aquele que nasceu com o Dom, que é o Cassio Garrinche, possui a criatividade. É... É... O futebol do Garrinche, muitas vezes, também, era visto como um monte de inspiração para a liberdade, pelo jeito que ele jogava. E a indisciplina, que muitas vezes ele era julgado por não ter disciplina. Porque eles treinavam muito e sempre faziam muitos líderes, igual disso, né? Porque eles achavam sem fundamento nenhum. É... O Garrinche, ele disputou a top de 1962, que até o Brasil foi campeão. É... Onde ele teve um destaque. Além disso, esse ano, no Botafogo, ele foi campeão do Rio de Janeiro, no Campeonato do Estado. Pode passar. É... A conclusão, né, desse artigo, é mostrar a trajetória profissional do jogador Garrinche. E... E... É... Eu não falei, mas ele... A origem dele é... Os antecedentes dele eram indígenas. O que mostra bastante sobre o seu estilo de futebol. Que, desde criança, ele foi criado, tipo, no mato, ele jogava bola ao ar livre, ele nunca se preocupou com o tênis. Ele falou que... Até essa entrevista, né? Que ele disse que ele só usava chuteira, porque ele era obrigado. Por ele, ele jogaria de calço no campo, sem problema nenhum. E essa é a imagem que o Garrinche e os outros jogadores da sessão tiveram na formação do futebol brasileiro no cenário do Quião. É isso. É... Eu fiz duas perguntas... Ah, tá no meu celular. Eu só... Eu fiz uma pergunta mais simples e uma pergunta mais confundada, que foi até o palco que me ajudou. É... Mas que ela... Ela pega um gancho um pouco, mas ela muda um pouco o assunto pra uma coisa muito importante. Eu vou falar pra mim uma coisa simples. É... Já disse que a sessão passou muito de futebol? Vocês acham que o Garrinche foi muito importante? Foi mais importante que o Pelé na Copa? Ou não? Teve Copa que o Pelé tava contundido, né? Hum? Se sim ou se não, é com o quê? É... Se eu não me engano, teve uma Copa que o Pelé tava contundido, né? E quem jogou, o destaque foi o Garrinche, então... É, então, nessa Copa, pô, importantíssimo. É... É... A pergunta... A segunda pergunta, que é a mais complexa, que não tá no texto, mas igual eu falei. Ela puxa um gancho importante em outras áreas. O Garrinche, ele morreu por 49 anos. E... 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 É... Vocês acham que... O lazer... Ele... Igual... Os jogadores de futebol, eles sempre foram muito famosos, os brasileiros, né? No caso. Pô, tipo... Ganha um jogo, vai lá e vai no bar, bebe. Ganha uma competição, bebe. Uma e tal. E... É... Na opinião de vocês, vocês acham que o lazer, ele deve ter sido usado? Ou vocês acham que o lazer, ele pode ser liberado... Normalmente? É... 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 A figura do Mané Garrincha, do Diamante Negro, de tantos outros. É fundamental para o nosso país, porque de alguma maneira eles ajudaram a que a população humilde não se visse sempre naquela que era espicinhada, mas se vissem positivamente. Isso é fundamental. Então, nós, educação física, precisamos resgatar essa dimensão positiva desses grandes atletas para pensar que os erros custam o racismo, a discriminação dos povos indígenas, entre outras coisas. Aliás, aproveitando a ler, fazendo a propaganda, a reação do grupo, nas segundas-feiras, fazendo uma leitura de um autor importante indígena, que é o Davi Kopenawa, que até mandei para o grupo, o pessoal que faz a monitoria, a propaganda. Todas as segundas-feiras a gente vai, e na próxima segunda-feira, sem ser o Carnaval, na outra, dia 27, a gente vai exibir um filme sobre povos Yanomami. Então, quem quiser, tiver interesse em me acompanhar, lá no Museu de História Natural, lá no campus histórico, acho que provavelmente vai ser as duas, mas eu mando para vocês depois do projeto. A gente tem aula. Professor, essa apresentação que vai pelo museu, sabe de certificado? Não, não assim, a gente vai dar certificado, mas não para um tempo de encontro, mas para uma sequência de encontro. Ah, então. É isso aí, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.